Toda festa tem que ter uma comissão organizadora, além do prefeito, toda a comissão, mas tem aquela pessoa que encabeça a comissão. E aqui o presidente da 30ª Feijup, o professor Lucas, uma figura mais que carimbada e conhecida nessa festa maravilhosa. Começar a fazer uma perguntinha fácil, professor. Deu trabalho fazer essa festa, já que estamos no último dia com sucesso total? Como sempre, muito trabalho, mas graças a Deus tudo dando certo. Como todo ano, pessoas de toda a região comparecendo para prestigiar a nossa festa, que é tradicional já. Vem gente de todos os estados, de todas as cidades da região. Então a gente agradece muito, principalmente a comissão organizadora, que não mediu esforço para estar fazendo essa festa maravilhosa, para esse público aproveitar e curtir bastante esses shows, que, como você disse, é conhecido nacionalmente e até mundialmente. Você está aqui, claro, há muitos anos, com essa cidade na palma da sua mão. Você é uma grande comunicadora, uma grande apresentadora. Mas em si, parece que a cada ano que passa a Feijup, ela vem superando a expectativa. Porque o povo, cada ano, parece que não vem mais gente, que já está travada. Não, no ano seguinte vem mais gente ainda. Minha vida inteira fui criada aqui, então eu acompanhei essa festa desde o princípio. E realmente é uma festa que vem evoluindo muito. Eu fico muito orgulhosa de dizer que eu sou daqui em relação a essa festa. Porque eu acho uma festa linda, que é a cara da nossa região, muito decorada, típica, organizada, de graça. Então, assim, é uma festa que me enche de orgulho dizer que sou dessa cidade mesmo. Tem como ser maior que essa festa para o ano que vem? Será que tem? Não sei. Porque, ó, uma fogueira grandona, esse monte de gente. Artistas famosíssimos. Artistas famosos. Eu acho que desse tamanho está bom já, né? Está legal, está legal, está legal. Bom, galera, está aqui essa moça que é aqui de Pirapózinha, essa grande mãe de família, filha, que tanto se empenha nessa festa também, que é a 30ª Feijup. Então, quem ainda não conhece, ano que vem, faz favor, venha para cá, porque, sem sombra de dúvida, é uma festa, literalmente, da família. Junto aqui comigo, Vive Badovan, para vocês aqui do SBT Interior, diretamente da 30ª Feijup. Bom, gente, hoje aqui em Pirapózinho, toda a região, toda a região, nós estávamos vindo agora nas estradas, estradas totalmente travadas, porque hoje, uma festa começou quarta-feira brilhantemente, a 30ª Feijup, 30 anos de festa junina, uma das maiores do estado de São Paulo e do Brasil. Trazendo todas as pessoas, trazendo pais de família, avôs, vovós, criancinhas. E eu chego aqui enquanto duas personalidades que eu respeito demais e tiro o chapéu. Que é o nobre deputado estadual, Ed Thomas, que é do nosso meio sertanejão, um homem da alma sertaneja. E o prefeito, doutor Orlando, que também faz um trabalho magnífico, não só na cidade de Pirapóz, uma cidade hoje que traz festas como essa, que é a Feijup, e tantas outras que o prefeito tem me trazendo. Começar com o nosso nobre prefeito, que está aqui com a chave da cidade, não só recebendo essa pessoa digníssima, que é o nosso nobre deputado estadual, Ed Thomas, como hoje, prefeito, tem centenas, milhares de famílias, não só de Pirapózinho, prudente. Toda a região está aqui hoje para prestigiar a grande queima da uma das maiores fogueiras do Brasil. É verdade. Realmente, hoje nós estamos, assim, no último dia da trigésima festa da Feijup de Pirapózinho. E, com certeza, será uma das melhores festas hoje em Pirapózinho. Por quê? São Pedro tem colaborado com nós. Graças a Deus, o nosso santo é forte. Tem aí o deputado Ed Thomas, que tem nos acompanhado, e ele sabe disso, que quando chove aqui é problema. Mas essa é a oitava Feijup, que é promovida na minha administração, e, graças a Deus, nenhuma choveu. E conto com a colaboração da população. Temos várias barracas típicas aí, shows muito bons hoje, e a queima da grande fogueira, que é esperada por toda a população do Pirapózinho e região. Feijup, quem não conhece, deve conhecer. Hoje nós viemos aqui, tem muita gente que não conhece. Eu até acho. Campina Grande, com certeza, deve ter o maior São João. Sem dúvida. Mas a maior fogueira é de Pirapózinho. É de Pirapózinho. Então, agradecer a São João, São Pedro, Santo Antônio. É cultural, é nosso. Que coisa linda que é isso. Geração de renda, de emprego, as pessoas buscando, as entidades participando. É uma festa que melhora a vida de todos. E dizer, tudo pago, tudo certo. Gente, a gente termina aqui, tirando o chapéu para duas figuras que eu respeito por demais. Prefeito, doutor Orlando Padovan, da querida Pirapózinho, uma cidade que eu estimo por demais. E essa figura aqui, que eu já sou fã dele, antes dele ser deputado, que é o nosso nobre deputado estadual, Ed Thomas, que cheira a povo e ama e gosta do povo sertanejo. O povo sertanejo não é só do rodeio, não. É o povo que levanta cedo, que vai para a roça, para o campo da cidade. Então, duas figuras que vocês estão assistindo agora, mais de 3 milhões de pessoas. E para quem não conhece a Bejup, ano que vem, quero vocês aqui com hoje, daqui a pouco vocês vão ver a maior fogueira do Brasil, terminando com o mega show do Bruno Barreto. Presente desse homem aqui, doutor Orlando Padovan, deputado estadual Ed Thomas, para vocês do SBT Interior. Presente desse homem aqui, doutor Orlando Padovan, deputado estadual Ed Thomas, para vocês.